o neném as vaquinhas olha tudo paradinho para me tirar fazer vídeo delas olha tudo tranquilo as vaquinhas olha tem umas 20 delas aqui ó essa aqui gosta de tirar foto olha preto e ver cinza é um preto e cinza tudo mansinho olha tudo paradinho só para me filmar é só de bobs comendo seu capim aí chegar tomando sua água né só no sul e o que tá tendo é a se eu fosse fazendeiro não teria coragem de matar a quina e morrer de fome faz mal ninguém tranquilo mastigando é só o capimzinho essa aqui deve ser a lida da manada as outras tu tá perto dela nossa quero então chifrão aberta ele dá uma enganchada não já era essa aqui também tô na frente dela para pegar um vídeo zinho bacana eu aqui e o meu também e as outras tá tudo lá pra longe já cheguei mais mais perto pra ver de qual é dessa né e olha que as lá é colorida é bacana mesmo é mais perto e aí é bacana as vaquinha e até até uns pássaros lá espera na sobrar alguma coisa para eles ali é só nosso seito e aí e aí a essa aqui ó sossegada de boa né e aí e agora de aparecer olha o barrigudo e aí e aí o bolo e aí chega mais perto de mim e aí o bozinho parece ser uma vaca brava não e aí pertinho de mim Não tem coragem não Posso me matar um bichinho desse Prefiri largar pra lá Deixa comer e até morrer no campo De velhice É ou não é? É claro que ela não vai responder Mas elas gostam de ficar de boa Né, Raquinha? A outra ali Aquela ali é mais acanhada Ela não gosta muito de bagunça não Fica separada Né, Raquinha? Tá aí só curtindo, né? De bobs Olha Caçando um capimzinho verde Ela é bonita, viu? Essa é bonita A outra Aquela quer ser filmada Né, Raquinha? Tchau, viu gente? Depois nós encontra por aí Que eu vou vir gravar mais vídeo ali na BR Ê Vem cá Ah, essa ali não gosta de relia não Ela é mais na dela Só essa aqui que eu gosto de vídeo Né? Olha Pertinho, pertinho, pertinho de mim Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau